ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais um envolvido na tentativa de assassinato a uma universitária no mês passado é preso. A principal suspeita de ser a mandante do crime é uma socialite que está nos Estados Unidos. Perigo aumenta o número de mortes nas estradas. Só este ano no Amazonas já são 77 e a principal causa é a imprudência. No Distrito Industrial, o terminal vai ser base de fiscalização de veículos pesados. No local também será feita a aferição dos taxímetros. E você vai ver que personagens de desenhos e filmes são inspiração para os pedidos de brinquedos neste Natal. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O quarto envolvido na tentativa de homicídio a uma universitária foi detido hoje. A principal suspeita do crime é uma socialite que está nos Estados Unidos. A polícia internacional já foi avisada. Ednei Costa, preso hoje, é vigilante e teria apresentado os pistoleiros para a mandante do crime. A polícia já havia prendido três pessoas envolvidas na tentativa de homicídio. Rafael dos Santos, conhecido como Salsicha, que confessou ter atirado na universitária. Charles Lopes e Karim Marques, que forneceram a arma. A principal suspeita é a socialite Marceline Santos, que teria encomendado a morte de Denise Silva antes de viajar para os Estados Unidos. O motivo? Ciúmes. Segundo a polícia, tanto a estudante universitária quanto a socialite são casadas. E há suspeitas de que elas sejam amantes de um mesmo homem. Marceline Santos teve a prisão preventiva decretada e ainda não retornou dos Estados Unidos. Mas a polícia internacional já foi avisada. Nós estamos oficiando a polícia federal e assim que ela estiver adentrando em nosso território, ela será presa. Denise Silva prestou depoimento e negou que tenha traído o marido, um advogado. E hoje, em um café da manhã com a imprensa, a PM divulgou uma parcial do balanço anual das atividades policiais, com destaque para a redução dos homicídios e apreensão de menores. A segurança pública continua sendo um tema polêmico. O Amazonas ocupa a 11ª posição no ranking de homicídios no país, segundo dados do mapa da violência 2014. Apesar disso, os números divulgados hoje pela polícia militar apontam uma redução de 60% dos assassinatos em relação ao ano passado. Este ano, cerca de 790 armas de fogo também foram apreendidas. O relatório mostrou um aumento no número de jovens envolvidos com o crime. Foram mais de 14 mil. Iniciamos com a operação Carnaval, perímetro verde. Nós atendemos a demanda no início de ano. Já foi um preparativo para a Copa do Mundo, em junho a nossa Copa do Mundo. Referência nacional às eleições de 2014, que nós tivemos uma redução da incidência criminal de crimes contra a pessoa, em comparação a 2010 e 2012. E estamos intensificando a operação Natal. Em relação ao policiamento ambiental, as ações reduziram 20% dos crimes, principalmente com intensificação das fiscalizações contra pescado e carvão irregular. Nós tivemos um ano altamente positivo, principalmente do lado da prevenção que a gente busca, mas tivemos apreensões significativas. Nós tivemos uma grande quantidade de apreensão de madeira, de pescado. Só pescado foram cerca de 130 toneladas. E pescado ilegal, às vezes pescado insalubre, para o consumo da população. Também achamos que é importante destacar o trabalho da educação ambiental. O Comando de Policiamento Especializado atendeu 56 ocorrências envolvendo artefatos explosivos. Nós temos um balanço positivo das ações desempenhadas pelo CPE, o Comando de Policiamento Especializado, com as suas unidades especializadas. Na Copa do Mundo foi um exemplo claro disso, a atuação das unidades especializadas. E também na redução da criminalidade, com a atuação da companhia de choque, da ROCAM, do próprio COI, do GRAE também, que é uma ferramenta nova que estamos utilizando, que é o helicóptero, nas nossas ações. Segundo a instituição, o foco do momento é a Operação Natal, que deve prosseguir até janeiro. Foi encenado no Parque do Idoso o espetáculo Natal das Emoções. Palhaços mostraram o verdadeiro sentido da festa. A festa foi em comemoração ao Natal, mas em vez de Papai Noel, já deu para perceber que foram os palhaços que roubaram a cena por aqui. E os idosos entraram no clima. Para participar do evento, o seu Ilair, de 84 anos, caprichou na fantasia. Caráter de palhaço. No palco, muita animação. O circo foi a forma de contar o verdadeiro significado do Natal. Encena um palhaço sorridente e feliz, que de repente perde a alegria. Em seguida, um anjo aparece e mostra a ele que o Natal é uma data alegre, pois representa o nascimento de Cristo. Conhecidos pela irreverência, é claro que na última festa do ano, não poderia faltar muita alegria e música para essas pessoas. O coral dos idosos mostrou a afinação. Fazer parte da festa em celebração a um dia tão importante como o Natal, significa muito para eles. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa festa. E quem veio prestigiar gostou do que viu. Toda animada, música, comentário, está muito lindo, gostei. Ao todo, 400 idosos participaram do evento. O objetivo é confraternizar os idosos com seus familiares, com os idosos da Fundação Doutor Thomas, os usuários do Parque do Idoso, funcionários, todos. É, enquanto o Natal se aproxima, eles mostram como celebrar essa data com carisma e alegria. Daqui a pouco, mais um caixa eletrônico é alvo de bandidos aqui em Manaus. E ainda, a imprudência dos motoristas é a principal causa para o aumento das mortes nas rodovias do Amazonas. Nós voltamos já. E ainda, a imprudência dos motoristas é alvo de bandidos aqui em Manaus.